Música Olá, está no ar um Empresas e Gente de Sucesso. Veja os destaques dessa edição que nós preparamos para você. Entre as questões debatidas, qual o papel do poder público em tragédias como as que aconteceram em janeiro e o que pode ser feito para minimizar os efeitos de uma catástrofe? Ser palhaço pode ser um excelente negócio, principalmente se você gosta de crianças e tem talento para divertir as pessoas. O Empresas e Gente de Sucesso acompanhou um dia de trabalho de Osair Pirilin, o palhaço mais querido de Teresópolis, que ganha vida animando festas. Na coluna Start, as dicas do consultor empresarial Flávio Gueiros para transformar o seu negócio num grande sucesso. E ainda, na coluna Exemplos de Sucesso, a história de um homem que mesmo tendo nascido sem braços, é um exemplo de fé e de perseverança. Tudo isso e muito mais agora em Empresas e Gente de Sucesso. Daqui a pouco a gente volta com muito mais para você. É um instante só. Música 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 Música